Música Cerca de 1.500 alunos do 5º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação de São Gonçalo participaram esta semana das solenidades de formatura e entrega do certificado do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD. As cerimônias que foram realizadas nas últimas quinta e sexta-feira contaram com a presença de pais, professores e representantes das escolas participantes do programa. Cabo Renata, Cabo Alcantão, Sub-Penente Siqueira e o Sub-Penente Silva. O que é muito bonito a gente aqui de cima ver vocês, todos aí jazuzinhos, né, de várias escolas, quinto ano, as escolas que participaram, as escolas que fizeram, sim, 17 escolas presentes, dois daqui. Um momento que marca o nosso município, um momento que marca a nossa educação Que mostra que é possível sim, é possível diminuir a violência em nosso município E para diminuir a violência, partimos de cada um de vocês, partimos das escolas Porque é através das escolas que nós vamos chegar até as casas E das casas tentar trazer essa paz que o nosso município não precisa O projeto, parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro É desenvolvido por policiais militares treinados e preparados Para trabalhar uma metodologia especialmente voltada para crianças, adolescentes e adultos O objetivo é transmitir uma mensagem de valorização à vida E da importância de se manter longe das drogas e da violência O único meio da gente combater a violência é através da educação Nós estamos brigando, brigando por vocês Porque eu tenho certeza que vocês jovens é o futuro do nosso Somoçalo A prevenção é a melhor maneira de afastar as crianças do contato com as drogas Vejo o município de Somoçalo com um destaque muito grande no sentido da prevenção Através deste programa Neste esforço conjunto, o mais importante é prevenir o uso da droga por nossas crianças O PROERD é um programa sustentado pelo esforço cooperativo entre a Polícia Militar, a escola e a família Que se destina a evitar que crianças e adolescentes em fase escolar iniciem o uso abusivo das diversas drogas existentes na sociedade Despertando a consciência também para as questões da violência Obrigado pela parceria Obrigado pela parceria Vocês são especializados Que façam de caminho Agradecer Recebou a sua relade De coração De coração De coração